O projeto de lei 2630, que se auto-intitula um projeto pela liberdade, transparência e responsabilidade da internet. E o foco é justamente esse, criar mecanismos para que o usuário possa defender ele próprio a sua liberdade de expressão, estabelecendo um devido processo para a defesa da liberdade de expressão. Cria uma série de obrigações de transparência das plataformas digitais para que a sociedade conheça, no limite do respeito ao segredo industrial, como a operação desse serviço se dá, de modo que a sociedade garanta a proteção de direitos fundamentais. E terceiro, ele altera o regime de responsabilidades. Hoje o Marco Civil fixa que a responsabilização de plataformas digitais está vinculada ao não cumprimento de ordens judiciais. A proposta prevê a ampliação desse rol de responsabilidades. Quando houver impulsionamento e houver danos, elas serão corresponsáveis. E se não for cumprido o dever de cuidado e as medidas para mitigar riscos sistêmicos previstas na proposta, também pode haver a imputação de responsabilidades. Ou seja, é um projeto que prevê mecanismos para defender a liberdade de expressão, regras de transparência na operação de serviços digitais e muda o regime de responsabilidades que podem impactar nesses serviços. E a lógica toda é trabalhar para termos redes sociais, serviços de mensagens, uma internet mais saudável, para que possamos explorar todas as potencialidades, as maravilhas que a era digital nos oferece. No mundo inteiro há uma polêmica aberta sobre vários temas. Eu tentei explorar na minha exposição que há dois caminhos para fazer o tratamento das plataformas digitais. O caminho americano, que dá base à resistência de uma parte grande no Congresso Nacional, e o caminho europeu, que é o que eu defendo. A tradição regulatória europeia é a melhor inspiração para o modelo brasileiro. Então, há uma divergência de rumo, de caminho, e algumas narrativas foram produzidas tentando alterar, enviesar o debate. Inclusive, as próprias de Big Techs intervieram no debate, na minha opinião, de modo ilegítimo, usando a sua estrutura econômica, o seu poder no mercado, e distorcendo ideias que lá estavam. Nesse mês e meio da tentativa de voltar para cá, foi uma oportunidade de dialogar com colegas, bancadas, com a indústria, de ajustar o texto. E a minha expectativa, inspirada no que falou aqui nesse evento o presidente Arthur Lira, é que na primeira hora do próximo semestre nós possamos votar no plenário esse projeto.